A cidade de Caxias, no Maranhão, amanheceu a segunda-feira ainda abalada com o bárbaro assassinato da jovem Surama Patrícia, 26 anos, na noite do sábado. Hoje em dia, farmeiro, até você sai na esquina, você sai na rua, farmeiro, porque se você não vai assaltar, você vai morto. Não me sinto seguro, nem de dia trabalhando aqui, não me sinto seguro hoje. Era sábado, final de tarde, praticamente anoitecendo em Caxias, quando o acusado chegou aqui. A moto se encontrava aqui na porta, o portão aqui encostado. De repente, ele entra, vai até ali dentro da casa e se depara com a vítima, a Surama e mais três pessoas. O Adriano é primo e não estava aqui no momento, mas ele conta como aconteceu. Como é que foi, Adriano? Ele entrou aqui na casa, invadiu, entrou minha prima sentada ali no livro, ele pegou, esfaqueou ela, esfaqueou, esfaqueou e minhas irmãs correram para trás. E aí, quando voltaram, ele já tinha fugido e saiu. Como que nada tivesse acontecido. Perdeu muito sangue, pegou uma das principais, pegou aqui na jugular, pegou na artéria aqui da horta, foi perforação. E morte imediata, então? Ela conseguiu caminhar, entendeu? Ela deu na outra sala, passou pela cozinha, encostou na minha irmã, só que minha irmã não percebeu na hora que ela encostou, mas a roupa da minha irmã ficou suja de sangue. O delegado Celso Rocha diz que a polícia prendeu o homicida meia hora depois do crime. É uma pessoa que já tinha passagem pela polícia e é conhecido por ser um usuário de droga e atualmente está mentalmente perturbado devido a esse uso de droga. E não havia nenhuma relação de conhecimento, nem de ódio, nem de afeto, nenhum vínculo. Foi uma coisa realmente sem nenhum motivo, desarrazoado totalmente. O acusado deve ser enquadrado em quais crimes? A autuação dele foi feita no crime do homicídio, inclusive foi majorada a pena pelo motivo fútil, mas isso aí será judicialmente analisado, inclusive o mesmo será submetido ao exame psiquiátrico.